Boa tarde galerinha, são 15 horas e 35 minutos, hoje dia 26 de 11 de 2014 Estamos aqui na BR-101, passando a divisa de estado de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul Chegando aqui no posto fiscal, posto fiscal de Torres, pra carimbar a nota E depois seguir viagem, tem mais uma carinha ainda pra rodar Vamos tranquilo aqui Fazer o carimbamento da nota aí, pagar o imposto pro governo, imposto do transporte O que vocês estão achando da minha GoPro aqui, hein? Minha GoPro tá bajara Bacana, né? O cara vai ficar olhando, assustado E aí E aí E aí E aí E aí